O sétimo lugar ficou com o Mercantil. O Mercantil é um banco que bateu o lucro recorde dele, né? Ele faturou mais de 271 milhões só nos primeiros meses de 2023, o que parece pouco, mas proporcionalmente ao que é o lucro do Mercantil, o lucro dele quase dobrou, né? Então ele está hoje com mais de 7 milhões de clientes, que também é um número recorde para a instituição, mas, em contrapartida, ele está apenas com quase 3 mil bancários, né? Um número inferior do que ele tinha anteriormente. Então, se ano passado o Mercantil pegou o sexto lugar porque ele tirou portas giratórias de agência, tirou os vigilantes lá, agora só tem a pessoa que faz o acesso, esse ano ele pega o sétimo lugar porque ele diminuiu a estrutura através dos funcionários. Sexto lugar, pessoal, Banco PAN. O Banco PAN nunca configura a nossa lista, né? Mas esse ano ele mereceu estar entre os piores bancos. Hoje o trabalho do Banco PAN é totalmente remoto, né? Então, por exemplo, aqui em Bauru já não tem mais a unidade física, tem 15 trabalhadores ainda vinculados ao PAN, que é mais ou menos o mesmo número que tinha dentro da agência, mas eles ficam trabalhando em sua casa remota. Por que isso é um problema? Primeiro que o sindicato perde o contrato com o trabalhador, né? Então fica tudo muito mais difícil. E aí permite o banco fazer o que ele fez, né? Ele demitiu mais de 400 funcionários no ano passado, né? Chegou no dia da independência, tem até um vídeo aqui no dia 16 de novembro, depois do feriado do dia 15, ele mandou um lote de mais de 200 trabalhadores embora, né? E aí fica muito mais difícil para o sindicato ter o contato com esse trabalhador, porque graças à reforma trabalhista do Temer, as homologações não são mais feitas aqui, né? Então a gente tem que ir atrás do trabalhador, como aconteceu às vezes em Jaú, que o cara agora mora em Jaú, fora que tenha prestando serviço aqui, para tentar dar o respaldo para ele das maldades, entre aspas, do banco.